Um, dois, três, quatro Ah, que dia O universo conspira em perfeita a morria Cartaventos, realijos, tornelos Dançando uma só melodia Ah, que dia A brisa fresca não deixa Ninguém sem amparo E a graça gratuita das nuvens Ofusca a fumaça Os carros Tudo fica menos importante Diante da beleza desse quadro Só o que eu queria agora é aprender Só pra teatro Quem dera todo dia fosse assim Seria incrível acreditei Nós dois juntinhos de braços dados Dois pombinhos tão apaixonados Nós dois juntinhos de braços dados Dois pombinhos tão apaixonados Ah, que dia Daqui a pouco já é noite Nem me sinto cansado Poderia viver para sempre Um momento como esse É tão raro E tudo fica menos importante Diante da beleza desse quadro Só o que eu queria agora é aprender Um novo passo Quem dera todo dia fosse assim Seria incrível acreditei Nós dois juntinhos de braços dados Dois pombinhos tão apaixonados Nós dois juntinhos de braços dados Dois pombinhos tão apaixonados Dois pombinhos tão apaixonados Obrigado